Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar um pouquinho do Otero que pode retornar a um Atlético Mineiro nesse ano de 2019 Os árabes disseram ao Galo que desistiram da compra e o Otero pode retornar ao futebol brasileiro para defender as cores do Atlético Ele deve retornar ao Atlético Mineiro em breve, confirmada por pessoas ligadas ao clube em novembro do ano passado a venda melou E o jogador pode voltar a cidade do Galo ao fim do empréstimo para o Aueda da Arábia Saudita em junho de 2019 A equipe estrangeira havia formalizado o interesse em comprar o venezuelano em definitivo em 12 de novembro do ano passado por meio do documento Depois de pagar 5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual pelo empréstimo, os árabes deveriam desembolsar o mesmo valor para adquirir os direitos do sul-americano No entanto, às vésperas do pagamento da primeira parcela, no dia 31 de dezembro de 2018, o Aueda fez um novo contato com os mineiros e desistiu do acordo Na conversa, o clube admitiu de forma verbal que não teria dinheiro para adquirir um atleta de 26 anos A alegação dos árabes era que um investidor que estaria disposto a pagar os 5 milhões de euros ao Galo Havia desistido do negócio, envolvendo a manutenção de Otero O contrato de venda do jogador é estabelecida pelo pagamento de 2,5 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais no último dia 18 Os outros 2,5 milhões de euros seriam pagos em março de 2019 Diante da desistência do clube árabe, o Atlético espera a volta de Otero em junho de 2019 Quando se encerra o seu contrato por empréstimo Ele tem vínculo com os mineiros até dia 31 de dezembro de 2020 Então, o Otero podendo voltar ao Atlético em junho já para reforçar o Galo Então, o Otero poderia participar de uma segunda fase de Libertadores Caso o Galo passe para a fase de grupos Coisa que eu já falei aqui em outros vídeos que vai acontecer certamente E caso o Galo passe a segunda fase da Libertadores, fase de oitavas, enfim Então, o Otero muito próximo de retornar ao Galo O time da Arábia disse que não tem o custo para comprar o Otero Já não tem o dinheiro para comprar o Otero Então, ele fica muito próximo de voltar para o Galo E creio eu que a torcida do Galo deve estar festejando essa notícia Porque muito torcedor já tinha me pedido para fazer um vídeo falando do Otero Se ele ia voltar, se ele não ia E agora saiu a notícia de que o Otero pode retornar para o Galo Em 2019, mais especificamente no meio do ano No mês de junho Então, eu acho que esse reforço vai ser bem-vindo Porque eu acho que todo torcedor do Galo Quer que ele volte, os golzinhos de falta que ele fazia Era sensacional Então, eu acho que Esse reforço vai ser muito bem-vindo no Galo E cá entre nós, o Atlético vai ficar com um time muito, muito forte Porque já tem uma base boa Manteu uma base boa do ano passado Fez outras contratações E creio eu que com a chegada do Otero Mano, o Galo vai ficar com um time muito bom Vai bater de frente com todo mundo Com Flamengo, com Palmeiras Então, você, torcedor atleticano Pode esperar um Galo muito forte Para esse ano de 2019 Caso o Otero realmente volte Já está praticamente tudo certo A não ser que o clube árabe Consiga algum outro investidor Porque, segundo eles Eles não vão prosseguir Com essa negociação Por conta de um investidor que saiu fora Que não vai mais dar esse dinheiro Para eles poderem pagar o Atlético Então, caso nenhum outro investidor apareça O Otero vai retornar Para o Atlético em 2019 O vídeo vai ser errado aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma notificação Um grande abraço Fiquem com Deus E ative o sininho E ative o sininho